Fala aí pessoal, tudo bom? Então, Percy aqui. Hoje estou em mais um vídeo aqui no PWPrimal. Pois é, já está fazendo um mês aí que o servidor está online e eu estou vindo aqui trazer novidades, meus amigos. Lembra aquele servidor que eu tinha falado para vocês aí no vídeo de apresentação, que era um servidor com a proposta mais diferente que eu vi aqui, que a galera ficou aí viajando, vendo aí que estava rolando PVP com 7.3x, 7 mod, 7 de estrelinha, aquelas paradas lá bem low level mesmo, porém com as classes até lá os arcanos. Pois é, esse daqui é um vídeo que muita gente aí vai, acho que estava esperando, tá ligado? Inclusive, né, eu acho que algumas pessoas já estavam pedindo isso naquele vídeo, então talvez agora essas pessoas vão adorar. No vídeo passado eu mostrei que estava rolando uns PVPzinhos aí e tal, e a galera falou assim, pô, Percy, mas rola PVP com esse 7 aí low level e tal? E eu falei que rolava, inclusive, ainda está rolando bastante PVP no servidor, e está passando algumas imagens aí, tá, para vocês verem de algum dos PVPs que rolam aí no servidor, e está chegando mais coisa, já que essa pancadaria está firme até hoje. Está chegando eventos novos aí, como Artes Marciais, Tigres Celestiais, e também tem alguns eventinhos exclusivos chegando. E além disso, tem duas novidades aí que eu garanto que vocês vão gostar demais. A primeira dela é que chegou os itens Dusk aqui no servidor do PWPrimal, e obviamente ele é adaptado para a realidade aqui do servidor, então não vá achando que é tudo aquilo lá que vocês já sabem. Então, desses itens aí, tá, está chegando aí os itens Dusk 7x, item Dusk 8x e item Dusk 8x dourado. E além disso, né, o servidor também está dando uma chavecada aí na rapaziada dos clãs. Como assim uma chavecada? Pois é, eles estão lançando aqui um incentivo para vir você e o seu clã. O incentivo é de até um K500 no Pix, além de alguns recursos dentro do jogo. E isso é válido para clãs a partir de 15 jogadores. E obviamente, né, depois que vocês entrarem no servidor, pode ser melhorado isso daí de acordo com a evolução do clã. Então, para vocês que já tinham gostado da proposta do servidor, acredito que agora está melhor ainda. Então, se vocês gostaram aí da ideia do servidor e está gostando de como está o andamento, mano, só chegar firme que o link está aí na descrição. Então, está com dúvida, quer baixar, fazer cadastro, dá uma olhada na descrição que vai estar tanto o site quanto o link de convite aí do Discord. Então, vocês podem entrar lá, tirar dúvida, ver como é que está o movimento, ver se a rapaziada lá está gostando do servidor, está falando bem do servidor, porque eu acredito que é isso daí que vocês querem ouvir, né. E no mais é isso, tá, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham animado, principalmente aquela galera aí que curte o PVP em low level. E aproveita aí, mano, que o servidor está fazendo um mês online, ou seja, dá para você chegar aí e acompanhar a rapaziada ainda, então não perde essa chance não, beleza? Então, dá uma conferida lá e depois vocês voltam aqui e me falam se vocês estão gostando do servidor, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço, tamo junto e até mais, valeu!